Nessa turnê, aí você leva seu filho também, não? Quase nunca, porque o Natanzinho, ele tem a escola dele, né? Em primeiro lugar, ele já tá agora numa turminha que ele tem matéria, tem provinha, então não posso ficar tirando ele muito da rotina dele. E porque a peça é uma peça que tem uns palavrõezinhos ou outros, então não é muito infantil, não. Eu prefiro não misturar. O Natanzinho vai comigo sempre que dá. Tem vários trabalhos que a gente consegue viajar e levar, mas... Natanzinho tem quantos anos? Seis. Seis. Tem um filhote, gente. Ela tem um filho de seis anos. A mulher olha pra toda vontade e dá na tua cara, a mulher deve andar, né? Como é que pode? Mas não te atrapalhou pra ser bailarina? Você passa a ter uma grande responsabilidade na sua vida, a coisa principal, né? O meu foco hoje é o meu filho, mas não me atrapalhe nada. Meu filho, ele... Quando eu fiz seis meses, eu fiz teste pro Balé do Faustão. Aí quando eu achei que eu não fosse passar, porque eu tava seis quilos abaixo do meu peso, com o peito gigante amamentando, eu tive que tirar leite que nem vaca antes do teste. Eu tava amamentando, eu tava amamentando, e o meu peito foi enchendo, 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 enchendo. Gente, não dá. E eu começo a pingar, sabe? Quem é a mãe sabe? Aí eu tive que ir no banheiro tirar o leite pra poder fazer o teste. Peraí, calma. É duro. É muita imagem. É muita imagem. E veio muita coisa na minha cabeça. É, juro. Porque... Minha irmã vai ter filho agora, e eu comprei pra ela uma bombinha que tira leite. Tira. Mas você não foi na bombinha, você foi na base do choca-choca. Eu fui assim mesmo, choca-choque. Igual vaca. Tira. Vai. ämä. Tchau, tchau.